E nem mesmo a chuva atrapalhou a abertura do 19º Fórum Regional de Meio Ambiente, realizado no Centro, 25 de julho. A solenidade contou com a presença do Poder Público e de mais autoridades, assim como também a da ativista e atriz Letícia Sabatella. Nós estamos na 20ª Semana de Meio Ambiente e no 19º Fórum Regional de Meio Ambiente. E a Semana de Meio Ambiente sempre teve essa provocação, primeiro de reunir as pessoas, reunir as entidades, mas fundamentalmente de fazer uma reflexão sobre o tipo de meio ambiente que a gente quer, o que a gente espera do meio ambiente. Porque na prática o meio ambiente não é só o ambiente natural, o meio ambiente é as pessoas, é arquitetura, é um conjunto de situações. O evento também marca a abertura da Semana do Meio Ambiente, que tem como tema neste ano, Meio Ambiente e Bem-Estar, a natureza te abraça. A programação da 20ª Semana do Meio Ambiente segue até sábado, dia 24. Eu acho que eu estou no lugar onde eu gostaria muito de estar, sabe? Com as pessoas mais sensíveis às questões ambientais, às questões de manter o nosso ecossistema, né? Do país inteiro, de suas águas, de suas florestas, né? Na saúde da sua terra, das suas nascentes. E eu vi coisas muito exemplares aqui, né? Desde o nascimento de um parque em torno de uma nascente, que eu acho que é uma prática muito interessante para se pensar em novas cidades. Cidades que integrem mais essa floresta, essa agricultura também internamente, né? Que utilize seus veios, suas nascentes, seus rios para serem vivos ainda e não destruídos, né? Por conta de poluição, de degradação. E que isso aconteça aqui também, né?